A CIDADE NO BRASIL Comigo tem aqui o Digger Gaming Boas pessoal daqui ao Digger Aqui está ele pessoal, nós estamos aqui os dois a contar Para fazermos uma boa equipa e a ver se conseguimos Alcançar aí, sei lá, pelo menos uma vitória Não sei, vamos ver pessoal, vocês já sabem É pena estar na descrição, infelizmente só dá Para prémios pessoal, mas vocês já sabem Minecraft é uma excelente compra Então nós vamos avançar, bora lá Digger, espera aí Meta 5, quando eu disser 3, isto é Uma forma de nós entrarmos no mesmo mapa, aí vai 1, 2, 3, go Vamos lá ver se eu caio no mesmo com o Digger E... Acho que não Estás no coisa de terra, de pedra à volta Não, estou no coisa de vidro à volta Oh my god Não calhaste no mesmo, pai não Prontos É assim, na vida Temos muita sorte Suicida tatão, pessoal vamos suicidar, mas pronto Assim vocês até já ficam com a vista de uma arena Eu já me suicidei aqui Assim, sempre que vocês suicidam voltam aqui E está um pouco difícil pessoal de entrar, mas vocês sabem que Eu não gosto muito de estar cortes para estar à espera de lobbies E isso, gravo tudo na boa Vai Digger, vambora 1, 2, 3, go E... e... Já está, estás aqui Estás numa coisa de pedra? Estou, 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 já estamos Ok, é bem Deixa eu ver se eu vou escutar aqui o Tannic Estás ali, estás ali, Digger Gaming Pronto estás, olha, miminho Estamos numa ilha perto um do outro, mano Ok, olha, tenho madeira, tenho setas, lava Comida, ok Uma maçada dourada é bem Mais, 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 mais O que é que eu tenho? Mais madeira, oh yeah Eu tinha dois chestes e tu? Também eu, também eu, peraí Ok, eu não sei, eu vou tentar ir já ao chest, se calhar Pai, eu também vou a um Eu vou ao meio de tudo mesmo Tenho que rezar é para que ninguém me acerte uma bola Eu não sabes Pessoal, aqui é muito difícil, mas vocês Eu costumo arriscar muito aqui, digo-vos, olha, um já caiu Vi ali um a cair mesmo, suicidaste-se Aqui, pessoal, estamos numa arena grande neste momento Estou a ver que tínhamos oito jogadores Ok, Digger, podes suicidar-se Uma dica, pessoal Não vão logo ao meio, efeitos tolos Isto foi mesmo já para vos mostrar Não, estou a brincar, pessoal É assim, se eu tivesse conseguido ir ao meio, logo ao início Tínhamos o jogo ganho, com a certeza Os chest são no meio, pessoal Onde tem as melhores coisas, vamos embora, Digger Um, dois, três, gol Vidro à volta Yep, estás aqui então Não sei, mas estás aqui Ok, vamos lá ver Se é desta, pessoal Como podes ver, nos chest, eu não sei se no meio Tem chest, mas pelo menos estou a ver uma Enchantment table Ah, este vai ser um pouco mais difícil Mas pronto, pessoal, é um novo modo que eu vos posso mostrar Prontos, é fixo O server não costuma lagar Pelo menos nunca me aconteceu Quer dizer, já me aconteceu uma vez só Eu lagar um bocadito, mas de resto, não muito Reparem, é só partir os blocos, eu não sei Olha, no meio do teu, há uma... Eu não estou no teu, outra vez Não? Não. Como? Se entrarmos ao mesmo tempo? É, pessoal, você vai ver que achei que é muito difícil de entrar ao mesmo tempo Ah, pois não, eu estou a ver ali os nomes de lado Não vai fazendo este, eu vou fazendo este Assim, até partilharmos ideias Olha, eu estou tipo com madeira Eu vou-me arriscar novamente, pessoal, vocês já sabem Tiago é um maluco mesmo Pô, onde é que eu vou? Vou para aquela ilha Tá, olha, o gajo já fez caminho para a outra É isso mesmo, pessoal, se ele me deitar abaixo, prontos Eu vou tentar ir com o digger, mas o skyblock wars é mesmo assim, pessoal Eu faço os vídeos para vos tentar trazer novos minigames Assim vocês conseguem divertir com os vossos amigos também Eu acho que isto só tem piada, skyblocks E se vocês estiverem com o pessoal, se estiverem sozinhos Na sério, não puxa muito para ir jogar Pelo menos eu, quando estou sozinho, não gosto muito de jogar Estes jogos, penso que já não Não traz tanta pica Ok, o outro gajo está ali, está ali um gajo, pessoal Ok, ele está longe já Como é que... Oh my god, eu já percebi o que é que ele fez, pessoal Eu vou tentar Ok, ele foi para lá para baixo Vamos tentar chegar e meter lava Eu costumo matar muita gente com lava, pessoal Foi mal Oi, oi, que sorte Espera aí, querem vir a lixá-lo? Aí está Penso que o matei, será? Ainda não, ainda não? Oh my fucking god Oh, caralho Fodeu Isto é complicado, mano Vambora, vambora Empurra, empurra, empurra Não morri, não morri Não morri E o gajo também não Ah, ele vai-me tirar a água, aposto Vai-me tirar a puta da água, já me tirou a água Não Cabrão, cabrão Espera, espera, tenho bolas Vamos mandar, vamos mandar Fuck Fuck Vai-me tirar a água, vai-me tirar a água Eu tenho água, eu tenho Olha Olha Ah, matou-me, não Era difícil, era difícil Mata-te aí, vamos cimentar outro Ah, cara Mata-me um gajo Mata-te agora Pelo menos ganhamos um Sempre que uma pessoa ganha, pessoal Aparece aqui no chat a dizer Há Azul on a Skywars Por isso vocês conseguem mesmo Se alguns colegas sabem, ganhei E vocês pensarem que é mentira Olhem para o chat Vai, digger, um, dois, três e go Isto não é muita gente, pessoal É difícil E eu acho que não calhei no teu outra vez Vidro? Digar Gaming está ali, é Devemos estar longe um pouco do outro Vamos tentar equipar Ei, o meio aqui é maravilha O meio aqui está cheio de... Oh my god, picareta diamante Ei, cagão E é um bocado, foi neste que eu estava a jogar Vambora, vambora Os chatos são muito bons no meio Pessoal, vocês podem ter sorte Decalhar-vos até, pelo menos Chessplay de diamante Porque eu estou a dizer porque já me calhou Chessplay de diamante uma vez Neste momento, calhou uma pequena diamante Não é mau, não é mau Apesar que eu não costumo fazer muito crafting aqui Mas deixem ver se tem aqui alguma coisa de jeito Ou se isto é só areia É só areia, é só areia Oh, caralho, tem iron mas depois é infinito Deixa testar Ok, vou craftar já madeira Pessoal, a minha tática é muito simples Eu tento ir sempre logo para os outros sítios Não gosto de ficar parado na mesma ilha Tento logo avançar para outras Porque acho que estar aqui parado não vai adiantar nada Por isso avanças-se logo para as outras Ok, eu primeiramente vou tentar ir ali Onde tem... Ok, por aqui Onde tem aquele chest O problema é Aquela rapariguizinha que está ali Se ela me atira uma bola Eu já era E ele também está a tentar ir lá Ok, vamos embora Vambora Vambora Deus queira que ele não tenha uma bola de neve Senão eu já fui Ok, não tenho E aqui também não tenho uma bola de neve Não me acredito Olha, eu tenho uma cana Eu tenho uma cana Ok Consegui, consegui limpar o chest Pessoal, limpar o chest E temos uma espada Isto é f***, f*** É mano, mas eu acho que consigo Este gajo O que eu tenho medo É que ele tenha Uma... Uma cana de pesca Aí, deixe queira que ele não tenha Ok Se ele vier a minha Eu tenho espada Eu dou isso Aí vou eu O que eu tenho medo 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 Tipo Mandei-o lá para baixo Ele voltou a voar Ou até... Olha, eu matei-o O que eu tenho medo O que eu tenho medo O que eu tenho medo Pessoal, no vídeo Quer dizer, pelo menos a mim Apareceu-me que o gajo Estava tipo a voar Ou caralho Mas lá, olha, matei-o Pronto, está feito Olha, já consegui que ir na Arun Tu não sei onde ele estás Mas não tem nenhum caminho Apai, eu estou a tentar matar um Eu estou a tentar matar um. Pronto, eu estou aqui a apanhar mais madeira aqui de uma ilha. Para craftar. Ai, agora foi ao excesso, tu gajo. E os excessos do meio são ótimos. Mas são muito longe. Eu não sei se os blocos que tenho... Não, os blocos que tenho não deve chegar. Pá, não sei, sinceramente não sei o que quero fazer agora. Pá, que eu já não tenho é blocos. Vou tentar ir ao meio eu, se for. Vai-se tentar mesmo. Oh mano, o meio aqui é muito longe. Acertar-me. Olha, Digger, Team Mano. Sou fato, eu e Thiago Opski. Um abraço ai a ele. Partiu no vídeo, pronto, not kick me. Por acaso estava aí a ver no chat. Ok, eu acho que os meus blocos vão chegar para ir ao meu... Oh my fucking god. Atiraram-me uma bola, eu não me acredito. Que nojo. Oh burro, quando vais andar, mete água. Assim que eu faço. Vai, suicida, ativa-me mais... Pessoal, estou com muito azar. Foda-se. Eu às vezes ganho listo. E hoje está mesmo mal. Está mesmo mal. Digger, bora. Porque é assim pessoal, o excesso do meio costuma ter muitas coisas de diamante e de iron. Inclusive coisinhas para atirar, tipo bolas de neve e outros de galinha. Que é o que faz com que as pessoas caiam. Vai Digger. Um. Dois. Três. Gol. Ui. Eu perdi. Pedra à volta. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Pronto. Deixa eu ver. Geroine. Vejo o teu nick. Estás aqui. Estás. Eu já vi. Ok. Não estou agora. Vai. Boa sorte. Ok. Olha boa. Desta vez ao menos tenho aqui coisas para atirar. Oh my fucking god. Eu sou o gajo mais borrado de sempre. Picareta diamante e ainda espada de pedra. Ok. Vamos deixar aqui tudo pronto pessoal. Temos 40 blocos. Ok. Excelente. 40 blocos. Temos isto e isto. Ok. Pronto pessoal. Para já. Eu vou estar assim. Temos que. Olha. Pessoal será. Será será. Oh yeah. Oh yeah. Chupamos. Pronto pessoal. Estou. Fiz o que costumam fazer a mim. Que é deitar abaixo. E este gajo vai me tentar deitar. Opa. Anda filho. Anda balhote. Anda balhote. Tiveste medo agora. Cagaste. Ai 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 ai. Quase caí. Pessoal. Vou lixar outro. Ou será que não. Oh fuck. Oh fuck. Oh diga. Uhum. Fuck. O que foi? Oh my god. Oh my god mano. Como é que uma picareta de diamante dá tanto damage? Vai. Vamos outro. Pessoal. Isso é para dar-lhe. Foda-se. Olha. Não percebo. Tinha espada de pedra. Tinha quinado um. O outro gajo avança. Picareta de diamante. 3 ou 4 hits. Matou-me. E puta fuck. Sou muito nu. Vai. Onde é que estás? Um. Dois. Três. Gol. E carguei-me ao join. Pessoal. Juro-vos que já estou a bater mal. Porque eu ao menos às vezes ainda se vai ganhando. Mas hoje está a correr mesmo muito mal pessoal. E vocês já sabem que eu não gravo só as melhores. Eu gravo tudo mesmo. E pronto. Vamos lá ver. Agora tenho o kick meu com água. Olha. Pegarei-te a diamante outra vez. Oh my god. Eu tenho sorte no chef. Mas depois foda-me. Ok. Temos aqui um buraco. Olha outro chef. Oh my god. Chestplate de diamante. Mano. Chestplate de diamante. Chestplate de diamante. Espada de pedra. Espera aí. Ei biminho. Mano. Eu tenho boas coisas. Opa. Mas eu não gosto nada de estar parado aqui. Ok. Vamos apanhar madeira primeiro pessoal. Pessoal. Espera aí. Quanto de ataque damage é que tem? 5 de ataque damage. Tem diamond pickaxe. Oh. Oi. Morri. A sério? Ai. Tu fiquei bugado. Que caga. Que caga. Tipo. Eu parto um bloco. E que parto um bloco caio. Sim. Fico bugado. Na pedra em cima. Que sorte. Eu tomei fiquinho. Olha mano. Picareta de diamante. Tem 5 de ataque damage. Não fazia ideia. Cara. Tenho aqui uma espada de pedra. Ok. Até vou apanhar melancia. Uh. Ok. Tá aqui um gajo. Não te estou a ver a ti. Pai não. Fuck 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 fuck. Já foste. Não não não. Um gajo atirou um bué. I am not kick me. Quer dizer. Diz que é sub. Que apoia. E depois atira um bué. Tá bom. Tá bom. Ok. E eu pá. Isto vai ser muito fodido agora no início. Tu o que é costumas fazer agora? Eu nem sei o que é que te fazer. Eu estou aqui mas não sei o que é que te fazer. Eu quero ir ao chefe. Eu costumo ter água. Costumo ter água à volta. Juro-te. Se o not kick me me manda uma puta de uma bola eu já era. Espero bem que não. Só tirar aqui um pouco de comida. É sempre atento. Mano é lixado porque para meter os blocos tem que estar em shift e tem que estar a olhar para trás. É como eu também estou. Estou assim a fazer. Ah eu acho que ele gastou as bolas neve todas. Eu vou tentar matá-lo. E vai! Matei, 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 matei. Mano sei que é chup, mas eu quando é vídeo eu não faço equipa. Se eu tivesse feito equipa eu tinha dito no chat. Não sei se tem que tentar isso. Deixa eu ver se ele foi ao chest lá de baixo. Foi. Olha tem uma fornalha. Já estou no chest eu, já vim. Nos de fora? Yep. Olha vim. Ah tenho que buscar ali agora. Vou buscar a minha chest plateira. Eu estou a meter a fazer item por acaso. Eu já fiz e vou buscar aqui uma chest plate. Essa picareta de diamante. Estou a apanhar ... uiuiuiuiuiuiuiuiui. Vamos meter o que não queremos aqui pessoal não vale a pena. Deixa eu ver se está aqui alguém, está ali um gajo, quem é? Mr. Filipe, caralho, eu quero mesmo ir àquele gesto, mas é muito arriscado, eu acho que vou morrer, mas foda-se, quem não arrisca não petisca, e eu estou forte arriscado e não estou a pesticar, a pesticar, a pesticar, a pesticar, tem a ver um banho a pesticar, pá, espero bem que o gajo não beia, é que se ele me via, manda uma bola, acerta, morto. Vai, 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 go, go, estamos perto, consegui, e já estou no chance, o gajo está ali, vou fazer aqui uma barreira, pronto, Shatness 1, um machado com 4 ataque damage, acho que tira mais para a pequena, como ele tem Shatness, tens mais logs, ok, ai oh my god, uma sardaradas, ok, eu estou perto do meio, será que eu consigo ir lá? Eu já estou no meio, tem alguma coisa de jeito. Deixa eu ver, ai Shatness, ai guarda Shatness. Prontos, está aqui a peta, pessoal. Oi, tenho crafting table. Eu sei, eu estou te ouvindo, olha, sou eu que estou a ir aí, fura aí o caminho já, se acha bom, para eu entrar. Onde que estás, onde que estás? Estou em shift, para aí, estou aqui, olha. Cuidado que aqui é... Eu vou entrar, vou entrar. Aqui tem lava, cuidado. Uh, já ia entrar pela lava. Ok, estamos aqui, calma, já estou aqui, deixa eu ver que é que tem Shatness. Espera aí, vou tapar aqui a lava. É melhor. Mano, não hai nada de jeito? Nope. A sério, não hai nada de jeito no chest? Oh my fucking god, que chest de bosta. Pá, eu tenho um machado e tenho uma pequena, o que é que tu tens para dar damage? Hum? O que é que tu tens para dar damage? Uh, espada e picareta. Espada e picareta, ok. Está o mesmo. Pá, temos de ter cuidado agora. Temos ali um gajo, temos ali outro, quantos é que faltam? Uh, não sei, não estou a ver quantos é que faltam. O gajo está a fake-up, acho que eu. Acho que faltam dois. Aquele ali, table é parado, já reparaste? Já, estou a dizer que ele está a fake-up. Pois, e caminho para ir para lá? Veste por aqui? Eu vim. Não, não, não está a fake-up, mexeu-se agora. Filha da puta. Foda-se, diga, 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 diga! O que é que foi, cara? Consegui, consegui, consegui. Oh my god, o gajo já estava com bolas de neve na mão, mano. Juro-te. Aquele ali, cuidado, aquele ali é fredido. Tens bolas de neve? Tens bolas de neve, burro. Tem, tem, onde é que está? Manda, manda, ele é aqui. Ele é aqui. Cai, 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 cai! Oh my god, não caiu, mano. Eu queria que tu gostasse das bolas de neve todas. Eu acertei ele, só que não caiu. Não, não. Que nada. Deixa eu ver. Agora já não tem mais nada. Posso fazer coisito? Olha, acertei-la outra. Oh, não cai, enfim. Pum! Oh my god, biste, diga! Biste? Oh, desiste, desiste, juro-te. Foda-se. Oh, 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 acertei-la. Enfim. O que é que eu posso atirar? É, amassar doradas. Ah, enganei-me. Dá-me prota, dá-me prota. Diz-me se o gajo está a olhar para aqui. Já sei, já sei, já sei. Sai, 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 sai. Até me assustaste. Calma, calma. Dá-me protecção. Se ele virar-se para aqui, avisa-me. Estou a contar contigo. Ok? Vira, salta. É teu. Está ligado, mano. Está ligado, gajo. Oh. Não desiste, para, para, para. Já está, já está. Foda-se. Falta outro, falta outro. Falta três, ok. Falta... Eu, mas... O gajo foi inteligente. Ele fez stuns leves, porque dá para mais. Oh, uma boa ideia. Grande ideia que este gajo teve. Onde é que está o outro? Aí, onde estás? Yep. Ok. Blocos de neve, não tens? Blocos de neve, não. Mas tenho três bolas de neve. Mas não vale a pena gastar aqui. Aí lá, o gajo tem mais para baixo. Eu tenho blocos, mas é assim. Há um risco de caralho. Ele tem bolas. Dá-me protecção, dá-me protecção. Espera, que eu não estou aí. Preciso que me fiques a ver se ele olha para aqui. Igor. Está, estou atrás de ti. Sai, sai, sai. Espera. Vai, vai. Vai, vai, vai. Enganei-me, enganei-me. Foda-se. Sai. Protege, protege. Ah não lá, então. Go, 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 go. Continua, 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 continua. Espera. Cuidado, ele pode te dar um hit. Não te chegues muito perto. Ele não tem bolas de neve, já dou para ver isso. Eu acho que ele não tem bolas de neve, nem galinha. Tem, tem. Tenho. Tenho? Tenho. Acho que não. Espera aí, espera aí. Sai daí que eu meto um degrau. Já está. Vai, dá-me cover. Espera, vou ter isto aqui do lado. Sai. Cuidado. Espera. Calma. Vou ter aqui também aqui do lado. Vou meter aqui a água. Ele comeu uma maçã dourada também, que é para ter a ressortion. Vai-se meter aqui a água também. Calma, ele está com lava na mão. E eu dou-te logo a água, se ele meter lava. Olha, 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 olha. O que é que se passa, mano? O que é que se passa, mano? Olha, ganhei pessoal. Altamente. Pessoal, vejam ali. Playziger, a game as vinylete. Mantei-de. E Thiago Skiazão de Skywars. Pessoal, uma vitória para o canal e tal. Não, mas jogámos bem pessoal. Eu, pois, pronto. Desmatei logo o Digger, que é para... Pronto, tenho que ganhar eu, não é? Vai pessoal, nós agora vamos fazer o último. Porque este videozinho já está a ficar grande. Vamos fazer o último. Digger, não é que andas? Estou aqui. Está ali, vambora. Mete-te aí no canto. Bora. 1, 2, 3, GO! Tux. Estamos, estamos, estamos... Nós somos o mesmo. Eu estou a ver de laranja, em baixo. É... Aí, olha. Altarian, oh my fucking god. Também me fixe pessoal, já repararam? São cookies. E no meio é um bolo gigante. Espetacular, também me fixe para cá. Bora lá. Dois chestes, ok. Apanhar, apanhar, apanhar. Tem um machado, é bem. Ok. Vamos até o machado, isto. Pessoal, tentar só aqui organizar as primeiras coisinhas. Pronto, já está tudo organizado. Eu vou apanhar a madeira toda, pessoal, que é para ter muitos blocos. Blocos aqui, por acaso, uma cena que eu tenho essencial. Já vi um gajo a cair. E aí está. 7 players remaining. Ok. Uff, que cara. E aí, aqui tem que ter cuidado, que este mapa é fudido. Nunca joguei. Nunca joguei nesta arena, pessoal. Já? Yep. Já, tudo a ver. O que é que tem? Merda. Para sério? Nada, alguém sabe? Espada. Foda-se. Ah, foda-se. É bom. Pessoal, Skywars, como vocês estão a ver, é batalhas no ar, a bem dizer. Batalhas... Oi. Pessoal, não sei o que é que se passou, mas penso que o Digger teve algum problema na net. Não faz mal, pessoal. Eu vou continuar no mesmo episódio. Deixem-me só checar. E aí deve ter tipo... Oh my god. Ok, pessoal. Eu estava a checar o que é que tinha acontecido ao Digger. E veio um. E matou-me. Ok, tudo bem. Pronto, pessoal. O Digger deve ter acontecido algum problema com a net. Pessoal, acontece. Eu vou continuar assim a fazer então o último jogo aqui para nós. Aí vai. Vamos lá ver se ganhamos numa arena diferente. Ok. Solada. Pessoal, esta vai ser uma arena rápida. Vai ser para terminar quatro. Ou seja, quatro jogadores aqui. Tivemos uma vitória, pessoal. Eu e o Digger ali, por acaso, jogámos bem os dois. Tanto um como o outro. Conseguimos jogar bem. Ok. Tenhamos espada. Botas. Não, botas da iron não é melhor. Ok. O que eles estão a fazer é inteligente, por acaso. Aquele ali. Está a meter água. Eu vou já por aqui, assim. Ainda sou mais inteligente. Reparem só. Agora mete-se aqui. Um cubozinho. Mete-se aqui mais água. Será que dá? Aí está. Aí está. Aí está. Agora é preciso ter muito cuidado. Foda-se. Pois assim, não. Consegui, consegui, consegui. Calma, calma. What the fuck? Não tens nada? Vai, vai, vai. Oh yeah, bitches. Oh yeah. Um já foi, um já foi, um já foi. Está ali o outro. Ok. Eu vou ter... Ok, calma, calma. Sobe, 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 sobe. Apaga o fogo. Isso, preciso de comida. Ok, laranjas. Laranjas, what the fuck? Isso não é laranjas. Calma, temos ali o outro chest. Vamos já apanhar tudo. Ok, não acertei nada. Temos aqui este. Aí vai, pessoal. Aí vai. Ah, não consegui. Calma, 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 calma. Outro chest. Ah, precisava de mais coisas para tirar. Tem aqui outro, tem aqui outro. Coisas para tirar. Ok, 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 ok. Pai, este aqui está a jogar bem. Não me adianta de nada estar lá a tirar. Pessoal, calma. Queria ganhar esta última. Vou fazer de conta que... What the fuck? Ok, aquele ali está a jogar bem também. Pronto, este aqui, pá, vai ser difícil. Ou então não. Aí está. Aí está. Vai para a lava. Isso. Aí está, pessoal. Aí está. Conseguimos, 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 conseguimos. Falta aquilo, falta aquilo, pessoal. Falta aquilo. Anda, vai embora. Anda, anda, água. Isso, isso, isso. Anda lá, opa. Não deixes vir, não deixes... Isso. Lava, 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 lava. What the fuck? Vai, vai, vai. Atira, atira. Oh my god. Não me acredito. Oh fuck. Fiquei mesmo triste agora. Está lá que foi bem. Pessoal, conseguimos o matado hoje. Não foi mal. Pronto. Fica aqui mais um modo que vocês podem divertir com os vossos amigos. Pessoal, não se esqueçam de partilhar o vídeo. Deixar um grande like. O like ajuda muito, pessoal. Estamos em tempos de aulas. Eu também tenho vídeos todos os dias. Esforço-me bastante para o canal melhorar cada vez mais. E obrigado pelo vosso apoio épico. Mas, prontos. O digger teve um problemazinho de net, pessoal. Já sabem. Isso acontece quando se está a gravar. Parece que é de propósito. Mas vá, pessoal. Só me resta agradecer-vos por terem visto este vídeo. Espero que tenham gostado deste novo minigame. O IP está na descrição. Se não tiver, vocês avisem. Venham para aqui jogar com os vossos amigos. E debitam-se acima de tudo, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Daqui foi o Tag Ops. Até à próxima e fui! Tchau!